Qual que é a sua avaliação nesse começo de dia, a expectativa para a próxima corrida? O resultado, estou feliz com o meu resultado, tentei atacar os adversários de todas as formas, cheguei a fazer algumas ultrapassagens na frenagem, mas realmente eles estavam andando um pouquinho mais rápido, nossa categoria ali está uma briga por milésimos, então está muito disputada e eu não tinha potência suficiente para passar eles na reta, chegava ali colado no vácuo, muito próximo, forçava um pouquinho na frenagem, mas aí já embarrigava um pouquinho o traçado, já saía, então infelizmente aí, ou felizmente consegui a quarta colocação, estou satisfeito, tenho que agradecer a minha equipe que fez um ótimo trabalho, a equipe HG Motos, os meus patrocinadores que é Loja Valflex, Sky Componentes, queria mandar um agradecimento especial para o meu parceiro de equipe Rodrigo Torroglosa e o meu amigo Jorginho, obrigado aí pela força, estamos juntos e vamos acelerar, valeu! Esse terceiro lugar, nesse começo de domingo, qual que é a sua avaliação? Cara, para mim foi muito bom, é o primeiro pódio do ano, na primeira etapa eu sofri um acidente, tive duas fraturas, não fazem nem três meses que eu tive essas fraturas e já retornei, fiz as duas últimas etapas só para começar a pegar ritmo de novo e, pô, não podia ser melhor, teve um pega muito legal com o Davi, com o Gé, com o Dazi, foi bom demais e estou muito contente, agora descansar um pouquinho, me alimentar para a segunda corrida, tentar fazer melhor ainda. De novo, uma briga acirrada nessa categoria, na última etapa você levou a melhor nas duas corridas, isso só mostra que o nível é cada vez mais alto dos pilotos perto, não é mesmo? Boa tarde, galera, em todas as outras entrevistas eu falei, não tem posição definida do primeiro ao quarto, agora com a chegada do Viveiros e do Mauriti, não tem posição definida do primeiro ao quinto, todos os pilotos no nível muito alto, a gente está contente porque mantém a liderança do campeonato, é o que importa, a gente é ciente de que não dá para ganhar todas as corridas, então a gente vai pensar no campeonato, a gente vai para a segunda corrida agora, procurar pontuar, que o primeiro colocado agora não seja o Davi, então a gente traça essa estratégia, a gente faz o somatório dos pontos e identifica quem é o nosso maior adversário no momento. E feliz com o resultado, obrigado aos nossos patrocinadores, obrigado para todo mundo que está torcendo pela gente, valeu! Começar o dia com vitória, qual é a sua avaliação e expectativa para a próxima corrida? Cara, estou muito feliz, ganhei em primeiro e acabei errando na largada, perdi umas posições, perdi bastante até, cheguei a andar em quarto, achei que a corrida estava perdida para mim, errei de novo, mas aí botei a cabeça no lugar, comecei a trabalhar e ver onde eles estavam errando, e fui passando um, passando outro, finalzinho, acho que faltando duas, consegui passar o Dase e, puta, feliz demais, cara, chegar em primeiro, já estava batendo na trave em todas as etapas aí, segundo, terceiro e agora primeiro, é isso aí.